Salve, guys! Eu sou o Matheus e esse é o canal do Sem Kit. No vídeo de hoje, guys, eu vou trazer pra vocês esse mousepad gigantesco aqui da Razer. É o Razer Gigantus V2 e esse é o tamanho 3XL, que é o maior que existe. É o maior mousepad que eu já testei, que eu já usei e eu vou passar pra vocês aqui a minha experiência com ele, do que eu achei. Bem, ele vem nessa caixa da Razer aqui, que é uma caixa bem bonita. É uma caixa pesada, né, pelo tamanho que tem esse mousepad e ele vem enroladinho ali, tudo certinho. E a hora que você tira ele da caixa, mano, ele é tão grande que parece que é um tapete de yoga, tá ligado? O bagulho é muito grande esse mousepad, velho. Esse é o maior mousepad dessa série Gigantus que a Razer tem e ele mede 1,20 de comprimento por 55cm de largura. Ele tem uma espessura de 4mm e a primeira coisa que você tem que se atentar é se esse mousepad vai caber na sua mesa ou não. Como vocês podem perceber, a primeira coisa que eu fiz quando eu coloquei aqui na minha, foi perceber que ele ficou sobrando um pouco nas laterais aí nessa parte da frente, porque a minha mesa mede 1,20 por 50, né, então ele tem esses 5cm aí de sobra que não cabe na mesa. E essa linha Gigantus tem 4 tamanhos que a Razer oferece, que eles vão estar aparecendo aí na tela quais são. Mas é o tamanho médio, o tamanho large, que é o grande, o tamanho XXL e esse aqui que é o maior de todos, que é o 3XL. O preço dele, como pode se esperar, de um mousepad desse tamanho, né, é um preço mais elevado ali. Fazendo uma pesquisa aqui, eu encontrei ele na Pichal, foi onde ele estava mais barato e estava 370 reais. Então você pode ver que é um precinho aí um pouco salgado, né. Mas esse aqui, guys, eu comprei no mercado de usados, velho. Fiquei peneirando lá no Facebook, no Mercado Livre e consegui encontrar esse modelo aqui. Estava inteirinho, acho que o cara usou 6 meses, tinha até nota e garantia. E ele estava vendendo muito mais barato porque ele tem umas manchinhas brancas, que vocês podem ver aí no vídeo, mas que é quase imperceptível. No meu dia a dia aqui, eu nem reparo nelas. E aí eu consegui a bagatela de 150 reais, então eu economizei muita grana aí nesse mousepad. Então, né, se você procurar talvez no mercado de usados, aí pode ser que você encontre um pouco mais barato do que esses 370 reais. Já a versão tamanho grande, por exemplo, você encontra a partir de 100 reais já, então já é um pouco mais acessível. Esse é um mousepad que tem uma construção muito boa, e segundo o site da Razer lá, ele tem uma superfície de tecido de microtrama texturizada. O que isso significa? Não sei também, mas o que você tem que saber é que ele é um mousepad de muita boa qualidade. Ele não tem costuras nas bordas externas, então isso ajuda bastante, né? Você pode passar o mouse ali, que não vai atrapalhar, apesar de que você não vai chegar no canto desse mousepad utilizando ele, né? Mas é bom que dessa forma ele fica bem uniforme. Ele é um material realmente de ótima qualidade, até surpreende quando você pega assim, porque é perceptível que ele tem uma qualidade muito alta. E também na parte de baixo ele tem essa cor verde, e é um tecido antiderrapante. Ele é tipo uma borracha assim, e ele gruda bastante na mesa. Você pode mexer assim até forçar com a mão, que você não consegue deslizar. Então ele é bem antiderrapante mesmo, muito legal. Quanto à velocidade dele, a Razer não classifica ele como speed ou control. Você encontra até os anúncios nos sites que ele está escrito speed barra control, né? Pelo que eu testei aqui, ele é um meio termo. Então ele não é tão rápido quanto um Fallen Speed++, por exemplo, mas também é um pouco mais rápido que mousepads clássicos control que você encontra no mercado. Mas eu diria que ele ali é um pouquinho mais pro control do que pro speed. Então o jogo que eu mais usei ele pra testar foi o CSGO, que é o jogo que eu mais tenho jogado atualmente, né? E melhorou bastante a minha mira lá, foi muito bom, porque eu tenho uma sense alta, e ele é um pouco mais control, né? Então é uma recomendação até, se você tem uma sense alta, tenta pegar um mousepad que não corre tanto. Já se você tem a sense bem baixa, é bom que você pegue um mousepad que corra um pouco mais, pra que você tenha mais facilidade de movimentar o seu braço. Mas basicamente, quanto à qualidade, velocidade, controle, precisão da mira, rastreio, todo esse tipo de coisa, mano, que mousepad incrível. Realmente ele é muito bom, e eu até fiquei surpreso. Eu tava saindo do Fallen Speed++, e é perceptível o quanto esse Razer é bom, sabe? Ele é muito legal. Bem, e quanto ao tamanho dele no setup, né? Que eu acho que é o principal fato de você querer comprar um mousepad desse tamanho. No começo, eu confesso que foi um pouco difícil de acostumar, apesar de ficar muito style, ficou muito da hora o setup, a hora que eu coloquei ele, ficou com a mesa inteira preta. Eu ficava com receio de derrubar alguma coisa nele, porque eu sempre tô com um copo de água por perto, ou sempre tô comendo alguma coisa, né? Perto. E eu ficava com um pouco de receio de sujar ele, de derrubar a água e tudo mais. Mas com o tempo eu fui acostumando a usar ele, né? Fui parando de deixar líquido em cima, esse tipo de coisa. E, cara, é incrível o jeito que fica o teu setup. Fica muito da hora, fica muito versátil. Qualquer lugar que você coloque o mouse, qualquer lugar que você coloque o teclado, você tá em cima dele, então você pode jogar ali bem confortável, sem a preocupação de que o mousepad pode acabar, né? No meu caso, eu uso bastante a mesa pra estudar, pra fazer outras atividades, até gravar vídeos aqui, né? Os unboxings são gravados, tudo nessa mesa aqui que vocês estão vendo. Então, ele acabava me incomodando um pouco em algumas situações, porque eu não tinha um espaço livre. E toda vez que você vai tirar ou colocar ele no setup, dá um baita trabalho, cara. Porque você tem que tirar o teclado, tem que tirar o mouse, tem que tirar o monitor, colocar ele e aí colocar as coisas de novo, né? Então, pro meu dia a dia, pra forma como eu trabalho e como eu uso aqui o meu setup, não ficou tão legal eu com esse mousepad gigantesco. Então, é interessante que se você for comprar ele, você tem essa noção que ele ocupa muito espaço da mesa, tá? Se tua mesa for do tamanho da minha aqui, né? Ele vai ocupar tudo e até sobrar um pouco. Então, é interessante que você tenha talvez uma mesa maior, se você usa essa mesa pra outras atividades. Ou se você só usa o setup pra jogar mesmo, pra mexer no PC, pode ir fundo que ele vai ficar 100%, vai ficar muito show. Só toma cuidado com a questão de alimentos, né? De não derrubar líquidos nele, porque pode manchar e tudo mais. Bem, então concluindo, guys, eu acho que ele é um mousepad excelente. Se você tá procurando um mousepad desse tamanho, né? Desses enormes, eu acho que mesmo pagando 370 reais um novo, eu acho que é um preço que é justo, que vale a pena, porque ele é um mousepad que tem excelente qualidade, uma ótima construção, é muito bom e vai durar anos. E mesmo depois de anos, ele estrague, você derrube um monte de coisa nele, você pode usar ele pra tapete, né? Sei lá, qualquer cobertor, qualquer coisa aí na sua casa. Eu tenho certeza que você ainda vai achar uma utilidade pra ele. Agora, fica atento se outros tamanhos já não servem pra você, né? Como eu mencionei, o meu tamanho preferido de mousepad aqui pra esse tamanho de mesa é o tamanho large, que é aquele mousepad um pouco mais quadrado, né? Que fica mais na região do mouse. E também tem o modelo XXL, né? Que é um pouco menor que esse aqui, um pouco mais barato, e talvez possa atender já a sua necessidade de mousepad grande. E pra fins de comparação, né? O modelo da Glorious, por exemplo, que também tem esse mesmo tamanho, que são esses mousepads gigantes, ele tá custando na faixa de 500 reais novo. Então, por 370, esse da Razer, até que tá ok. O grande você encontra por 100 reais, cara, então eu acho que, nossa, é um baita negócio, é um ótimo mousepad. Então, vai fundo, sem medo, que você não vai se arrepender dessa compra, beleza? E, se você tiver paciência também, como eu tive, né? Você pode dar uma peneirada aí, quem sabe você não encontra, no mercado de usados esse mousepad, e pode economizar um pouquinho aí, e conseguir um mousepad incrível, como eu consegui o meu, por 150 reais. Fechou, rapaziada? Então, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Eu sou o Matheus, esse é o canal Tô Sem Kit. Não esquece de se inscrever lá na minha Twitch também, arroba Tô Sem Kit, pra frente eu quero fazer umas lives lá de unboxing, de gameplays com vocês, e trocar uma ideia, pra gente fortalecer e crescer essa comunidade aqui no YouTube, beleza? Então, muito obrigado por ter assistido até aqui, deixa o seu like, que isso me ajuda muito, e tamo junto!